Novos Bárbaros é de uma importância, eu sempre achei Novos Bárbaros muito injustiçada, ela quase nunca é citada, mas ela tem uma importância muito grande, porque reparem, Alberto Trípode, que foi o homem, ele era um visionário, para mim ele foi o maior visionário do Carnaval da Bahia. Veja só, ele descobriu Sara Jane, Laurinha, Puck Jones, que depois foi Banda Mel, Zelito Miranda, que é um grande forrozeiro, famosíssimo aqui na Bahia, veja quantas pessoas, e J. Morbeck, que foi o maior cantor de trio de todos os tempos, o maior de todos os tempos. Você pode perguntar, chamar Saulo, perguntar. Qualquer cantor daquela época, ele vai dizer que foi J. Morbeck, entendeu? E no entanto, não citam Novos Bárbaros, entendeu? E no entanto, a gente fez um sucesso imenso, e de lá, e teve Simone Moreno também, que foi Beto que descobriu que foi a minha sucessora. Eu me lembro que eu pedi para sair, porque aí eu já estava assinando com a gravadora, e eu e Beto éramos como irmãos, sempre fomos até o fim da vida dele. E eu me lembro que eu fiquei um período na Novos Bárbaros, preparando Simone para ela me substituir. E tanto é que ela me chama de minha dinda. Aí eu ensinava a maquiagem, a gente saía via roupa, porque naquele tempo não tinha negócio de figurinista, nada, a gente se virava, né? E aí, Simone é minha filhada, assim, para mim, ela não tem idade para ser filha, né? Mas é a filhada mesmo. Então eu cuidei dela quando ela chegou, com o maior carinho, preparei ela quando ela estava preparada. Eu ainda fiz alguns shows junto com ela, quando ela estava 100% segura, aí, ó Beto, estou indo, saí e fui fazer carreira solo. Tchau, tchau.